Olá, eu sou a professora Ana Flávia de Língua Portuguesa da Rede Municipal de São Vicente e nós estamos na nossa videoaula de número 13. O nosso tema de hoje será a concordância verbal. É quando a palavra precisa combinar dentro de uma frase. Nós temos a concordância verbal e a concordância nominal. Nesse caso, nós vamos falar só sobre a concordância verbal. Quem é o nosso foco? O verbo. Não lembra o que é verbo? Precisa voltar no material de sexto ano e dar uma olhadinha, mas eu vou ser legal. Verbo é a palavra que exprime a ação, estado, fenômeno da natureza, tá bom? Qual é a regra geral da concordância? O verbo, ele tem que concordar, ou seja, combinar, andar em parzinho, juntinho, combinandinho, em número, em número, sempre que a gente fala em número, é singular e plural, e pessoa. Que pessoas? Primeira, segunda e terceira. Lembra das pessoas do discurso? Então, primeira, eu ou nós. Segunda, tu ou vós. Terceira, ele, ela ou eles e elas. Então, se o meu sujeito, quem está praticando a ação ou recebendo, ele está na primeira pessoa do singular, o verbo precisa estar na primeira pessoa do singular. Isso na regra geral. Então, coloquei duas frases aqui para a gente ver como exemplo. Ela comprou aquele carro. Quem comprou o carro? Lembra que para achar o sujeito eu pergunto quem é o verbo. Quem comprou o carro? Ela, tá bom? Então, ela comprou o carro. Ela, terceira pessoa do singular. Logo, o meu verbo precisa também estar na terceira pessoa do singular para fazer a concordância. Eles foram ao cinema. Quem foi ao cinema? Eles. Bom, então, eles combinando... Aliás, desculpa, foram combinando com eles. Eles, terceira pessoa do plural. Logo, o meu verbo também precisa estar na terceira pessoa do plural. Ok? Essa é a regra geral da concordância. Mas, em língua portuguesa, nós temos a regra e várias exceções, tá bom? Então, nós temos os casos especiais. Na concordância verbal, nós temos os casos especiais com o sujeito simples, aquele que tem um núcleo só. O núcleo é a palavra mais importante do sujeito. E com o sujeito composto. A gente vai começar pelo sujeito simples. Toda vez que o meu sujeito tiver uma dessas expressões que eu marquei aqui, ó... A aula de hoje é muito importante que vocês façam anotações. Parem e vão fazendo anotações. A maior parte de, grande número de, a maioria de, uma porção de, o que vai acontecer com o meu verbo, professora? Ele pode, você vai optar. Ou ele fica no singular, ou ele fica no plural. Ah, mas a maior parte de não dá ideia de plural? Sim. Então, você pode colocar o verbo no plural. Porém, se você considerar que a maior parte de, é uma expressão que está no singular, você também pode colocar o seu verbo no singular, tá bom? Exemplos. Grande parte dos alunos entregou as atividades. Entregou ou concordando com grande parte. Grande parte dos alunos entregaram. Eu não posso colocar no plural? Posso, aqui, ó, concordando com alunos. Tá bom? Então, vamos lá. Eu posso usar no plural, né? E aí aqui, ó, alunos. Alunos entregaram. Ou entregou por conta desse grande parte aqui, tá? Que a ideia é singular. Próximo caso. Quando o sujeito for constituído, ou seja, dentro lá do sujeito, eu tenho o pronome relativo que? O pronome relativo, ele é um pronome que retoma uma palavra que estava dita anteriormente. O que que eu faço quando eu tiver esse que? O verbo precisa concordar. Número e pessoa com a palavra que veio antes dele. Isso que é o antecedente, tá? O antecedente é sempre a palavra que vem antes. Então, se eu tenho o pronome que, eu preciso ver o que veio antes do que. Vamos ao exemplo. José viu os aviões a jato que rumorejavam no céu. Então, que rumorejavam. Que que rumorejava? Os aviões. Então, olha aqui, ó. Meu verbo, ele está concordando em número e pessoa com aviões. O que esse é o termo antecedente da palavra que, tá? O quezinho ali retoma a palavra aviões. O diretor, que foi considerado louco por alguns, fez um belo trabalho. O que foi considerado? Quem é que foi considerado? O diretor. Então, esse que retoma a palavra diretor, que está no singular, na terceira pessoa do singular. Logo, meu verbo precisa estar também na terceira pessoa do singular. Tá bom? Então, considerado concordando com o diretor. Próximo caso. Sujeito constituído pelo pronome quem. Então, cuidado. Nós temos uma regra para o que e uma regra para o quem. Toda vez que eu tiver o quem, o meu verbo fica na terceira pessoa do singular. Ou ele vai concordar com o antecedente. Tá bom? Vamos lá para o exemplo. Foram os três visitantes quem presenteou o recém-nascido. Quem que presenteou os três visitantes. Então, o antecedente dele é os três. Três visitantes. Mas lembra, a regra diz que eu posso deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Tá aqui, ó. Terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, para quem não lembra, é o ele. Ele presenteou. Tá bom? Foram os três visitantes quem presentearam. Lembra, eu posso deixar tanto no singular. Ou fazer a concordância com o meu antecedente. O meu antecedente está aqui, ó. Três visitantes. Os três visitantes. Que é eles. Tá bom? Então, vamos ver se eu consigo escrever aqui. Não ficou bonito, mas é isso. Seria eles. Eles presentearam. Ok? Se tiver dúvida, vocês parem o vídeo e retorem. Então, com quem posso fazer na terceira pessoa do singular. Como na terceira pessoa do plural, nesse caso, porque o meu antecedente é na terceira pessoa do plural. Tá bom? Então, lembra. Ou eu concordo com o meu antecedente, ou eu concordo com o meu antecedente, ou automaticamente eu levo o verbo para a terceira pessoa do singular. Próximo caso. Toda vez que aparecer as expressões mais de, menos de, cerca de, perto de, e essas expressões forem acompanhadas por um numeral, por quantidades, por números, o verbo sempre vai concordar com o numeral. Tá bom? Então, cerca de sete alunos participaram da apresentação do projeto. Participaram. Concorda com o quê? Com sete alunos. Tá bom? Aqui, cerca de, e aí vem uma quantidade. Então, concordei com o numeral. Mais de um crítico de cinema elogiou. Qual é o meu numeral? Um. E aí, automaticamente, meu verbo elogiou. Porque um crítico. Então, um crítico elogiou. Próximo caso. Próximo caso, com um sujeito simples ainda. Expressões que indicam porcentagem. Posso fazer de duas maneiras. Ou o verbo concorda com o numeral. Isso. Se do lado do numeral não tiver mais nenhuma palavra que seja ligada a essa quantidade. Ou o verbo concorda com essa palavra que está do lado do numeral. Como assim? Vamos para o exemplo para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Mesmo com chuva, apenas 1% faltou à aula. Faltou, concorda com 1%. 1% está no singular. Logo, o verbo ficou no singular também. Considerando os hospitais da cidade, 5% estão deficitários. Estão concordando com o 5%, tá? Deixa eu grifar aqui para ficar mais fácil. Estão concordando, ou seja, combinando com o 5. O 5 está no plural. Estão está no plural. Faltou, está concordando aqui com o 1, tá? Que 1 é singular. Então, faltou, está no singular também. Tudo bem? E aí, qual que é a outra regra ali? Caso eu tenha uma palavra logo depois do numeral, eu posso fazer a concordância com essa palavra. Então, mais de 40% dos alimentos são jogados. São jogados concordando com alimentos e não com o 40%, tá bom? Ele está concordando com alimentos. Então, vamos lá. Jogados concordando aqui, peraí, que agora sumiu a setinha aqui. Concordando com alimentos. Esses são os casos especiais com sujeito simples. Agora, nós vamos entrar no sujeito composto. Mas, isso é uma... Para a segunda parte do vídeo.